Olha, o estudo da Polícia Rodoviária Federal aponta que de janeiro de 2019 a junho de 2022, somente nas BRs 060 e 153 aqui em Goiás, foram registrados 181 atropelamentos de pedestres. 71 pessoas morreram. A realidade é a mesma nas geose, viu gente? De pessoas morrendo todos os meses por causa de atropelamento nas rodovias. Para conscientizar os pedestres, uma ação está acontecendo hoje nas rodovias é uma parceria de vários órgãos, né Michele? E o que eles mais querem é que os pedestres usem a passarela, provavelmente, né? É isso mesmo, viu Manu? O objetivo é justamente conscientizar as pessoas que elas precisam usar a passarela, porque os números, eles chocam. A gente está falando, olha só, de janeiro de 2019 a junho de 2022, foram registrados 181 atropelamentos, sendo que nesse primeiro semestre agora de 2022, a gente já teve 20 atropelamentos e é sempre assim, é gente que tenta atravessar, não passa pela passarela, e é por isso que eu estou aqui com o inspetor Queiroz Souza, que veio lá do Sergipe, né? Ele é coordenador de educação para o trânsito, ele veio justamente para participar dessa ação e ele vai conversar com a gente. Inspetor, bom dia. Esses números são impressionantes, né? É 181 em três anos e 20 atropelamentos só nesse primeiro semestre. Bom dia. Realmente, os números impressionam. Esses 181 acidentes são relativos a apenas duas rodovias federais. Essa que nós estamos é a 0,60. E esses 20 acidentes, ao qual foram percebidos, são somente nesta rodovia, somente nesse trecho aqui. Então, é lógico que se a gente considerar outras rodovias, mas esse número aumenta e por conta dessa tendência de crescimento que nós percebemos no primeiro semestre, é que resolvemos fazer a ação nesse ponto. Agora, são sempre acidentes, isso vocês perceberam durante o estudo, né? Que os acidentes acontecem toda hora, não tem um horário específico, ou seja, toda hora gente que acaba sendo atropelada nas rodovias. Quando nós colocamos uma lupa sobre esses acidentes, a gente verifica que os dados são muito pulverizados. Não existe um dia com maior número de ocorrência, nem um horário específico. Então, isso exige, tanto de motoristas como de pedestres, atenção durante todo o momento, pois a gente nunca sabe quando o acidente pode acontecer. Agora, inspetor, vamos falar na prática. A gente está vendo aqui agora, exatamente o pessoal do SAMU chegando, né? Manu, da PRF que já está aqui. Isso tudo é essa parceria que a PRF está fazendo junto com esses órgãos. O Corpo de Bombeiros também, a Secretaria Municipal de Mobilidade, o DETRAN, SEST-SENAT, a DFEGO, né? A Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, que é para conscientizar o motorista e também o pedestre. Essas ações que a gente está vendo, a cruz aqui no gramado, como é que vai funcionar na prática essa ação? Como é que vocês vão fazer para conscientizar as pessoas? Além desses parceiros que você bem citou, que também são comprometidos com a questão da segurança viária, a PRF trouxe educadores de trânsito de diversas partes do país. A ideia é chamar esforços e fazer a intervenção nesse ponto. Então, as pessoas poderão observar essas cruzes, serão recebidas por esses servidores, elas terão um lanche e durante a travessia serão orientadas e poderão ver imagens de imprudências, outros pedestres que atravessaram fora da faixa e as consequências desse ato, alguns acidentes que estão retratados nessas imagens. Obrigada, inspetora. É importante a gente lembrar também, Manu, que quem passa com a bicicleta também é pedestre, então tem que descer e passar aqui pela passarela com a bicicleta em mãos e não pedalando, tá? Fica então essa dica para o pessoal de casa, sempre que for atravessar, passa pela passarela, você não vai perder tempo, Manu. É, e às vezes um tempinho que perde, né, Michelle? E que seja, é melhor que perder a vida. A gente sabe que nem em todo lugar tem a passarela. Às vezes ela está um pouquinho para frente, você tem que ir lá na passarela e voltar, mas não custa nada, é melhor isso que perder a vida. Às vezes parece rapidinho aqui, mas nesse rapidinho rodovia você não consegue mensurar a velocidade do carro. E às vezes o carro não te enxerga, você está no ponto cego. O que vai fazer? Por favor, né, gente? Consciência acima de tudo.